Ataque membros das gangue inimigos enquanto estiver a pé Vai ver o que eu vou fazer com o membro do gangue inimigo aqui ó Olha a visão do que eu vou fazer com esses membros de gangue inimigo de AK-47 AK-47 é o porte do homem E aí 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 A bem com eles mano Vem 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 Pode vir O da gangue dos caras de arminha porra Não tem nem arma mano Não tem nem arma Seus pobres Seus pobres gangue falida do F*** F*** Preciso de mais o que? Vai dominar isso ai Duas bala é o que eu tenho É o que falta Puro não Pode vir, tá mole pra nós aqui, nem preciso de mais. Um coletinho ali pra mim, é meu, DG, achei fácil, achei fácil, dominei, dominei, chupa chat, falei pra tu, chitado até eu, não, os caras acabam comigo né mano, ninguém bota fé em mim mano. É isso que é f*** mano, ninguém bota fé na minha pessoa mano.